O seu avô, o seu avô, viu a mulher que fez a macumba, ela apareceu no espelho? No espelho, para ele, né? Para mim já apareciam vários que morrem, que fazem o pecado grande e já pediu para mim perdoar. Já apareceu para a senhora? É, até um padre. Eles cometeram... peraí, dona Digi. Até um padre, eles cometeram pecados. É, o padre... Mas quem perdoa é Deus, não é? Como que eles pedem perdão para a senhora? Ou eles erraram contra a senhora? Como é que o senhor fala? Eu falo assim, quem tem o poder de perdoar é Deus, não é? É, só Deus. Como que eles pedem perdão para a senhora? Ou eles pedem para a senhora interceder a Deus? Esses que fizeram mal, os outros pedem para mim perdoar. Fizeram mal para a senhora? É, fez mal para mim. Olá pessoal, essa é a dona Digi, 102 anos de idade, da cidade de Santana do Garambel. Ela fala com orgulho que, aos 102 anos, é moça pura, nunca se casou, nem sequer, ao menos beijou um rapaz. Nasceu na fazenda, se criou na fazenda, dona de muitas posses. Porém, um dia, no golpe da vida, ela perdeu tudo o que tinha e se viu sem nada, sozinha no mundo. Porém, a dona Lucie e a dona Dulce, duas irmãs que perderam os seus pais, a adotaram como mãe. Elas não conseguem controlar as lágrimas, choram, se emocionam, quando ouvem a mãe cantarolando uma canção como se fosse de despedida. Quero convidar vocês para deixarem os seus likes, se inscreverem em nosso canal e acionarem o sininho. Nos ajudem a levar para o Brasil e para o mundo as histórias de vida aqui do nosso sertão de Minas Gerais. Vamos juntos viajar nessa história de fortes emoções. Para agora aparecer Vou tirar o teu retrato Na janela lá de fora O dia que eu não te vejo Teu retrato me acontola Violeta nas campinas Víde oculta pelo chão No rigor de uma saudade Também vive no coração Bom dia, dona Didi Bom dia Bom dia Tudo bem, dona senhora? Graças a Deus Tudo jóia Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz Dona Lucie, bom dia Bom dia Tudo jóia, menina? Tudo bem, graças a Deus Dona Dulce Tudo bem com a senhora? Tudo bem Olha só, então nós vamos agora Conhecer um pouco da história de vida Da dona Didi E quem vai nos ajudar É a dona Lucie e a dona Dulce Que hoje estão aí cuidando da dona Didi Dona Didi Quantos anos a senhora tem? 101 anos, 6 meses e 2 dias E qual era o nome do pai da senhora? O pai da senhora Como se chama? Mano Cunha de Castro E a mãe? Maria Santana de Andrade Quantos filhos eles tiveram? 11 11 filhos? Desses 11 Só tem a senhora viva hoje? Só Só a senhora Os outros todos já partiram É, os outros meus já consumiram isso A senhora com quase 102 anos de idade Nunca se casou? Graças a Deus, não Graças a Deus, não? Que a vez não ia ser feliz, né? Não ia ser feliz? É um casamento mal acertado Uma boa hora de morte Vale mais, né? É melhor uma boa hora de morte Do que um casamento mal acertado É Então a senhora hoje Aos 102 anos de idade A senhora é uma mulher pura? Pura, graças a Deus Sou uma récina assim Olha, eu nunca menti Nunca tive orgulho Nunca tive inveja Pessoa fala assim Você não tem inveja Não se casou Você não casou Não achou Não, ninguém perdeu o casamento Casamento aparece, né? Porque achar na rua, na estrada Que é essas coisas, né? Não é Casamento não é achado É parecido É parecido Então a senhora aos 102 anos de idade Nunca se casou Trocou a vida da senhora Como é que foi a escola? Como é que é? Estudar Em casa, né? Em casa? É A minha tia As professoras Articulares Iam para as fazendas, né? Então essa era de Vai Pindir Que eu fiquei na escola, né? Quanto tempo ficou? Quanto tempo a senhora estudou? 45 dias Só 45 dias? Só A senhora aprendeu a ler e a escrever? Aprendi a ler e a escrever Aí minha mãe falou assim Pagava 10 mil reais, né? Para cada um aluno, né? Aí nós era 5 Ela falou da Maria Que eu pedi só dos 10 mil reais Porque ela não vai aprender nada Ué? Aí eu aprendi Porque eu era uma criança, né? E eu aprendi mais do que os mais velhos E a água era corrente Eu tinha água encalada Era não Cheia água Porque Compraram um barzinho pequeno Para mim buscar água, né? Aí Pode continuar A senhora Se eu achasse um papel Qualquer escrita Eu tinha que ler primeiro Aí ela gritava Maria O feijão está queimando Trazado Eu levava e voltava Eu tinha que ler aquilo Para ver o que era Que estava escrito Foi assim que a senhora aprendeu a ler? Foi Achava um papel Pegava e ia ler É E ia escrever Também foi Também aprendi a escrever Em 45 dias Em 45 dias a senhora aprendeu Que legal, viu? É o seguinte Dona Lucie A senhora hoje tem quantos anos? 60 anos 60 anos de idade? É É Casada Sou casada Mãe de três filhos Mas já está todos casados também Todos casados também E a senhora, dona Lucie Quantos anos? 63 63 Casada também? Não Não? Solteira Solteira também? Só que tem uma moça Mãe solteira A senhora é mãe solteira? Tem uma moça? É É Eu estou perguntando pelo seguinte Como que aconteceu isso? A dona A dona Didi Não tem filhos Nunca se casou Né? Aí teve todos esses irmãos Como que ela Veio morar com vocês? A dona Didi Era uma pessoa bem de vida? Tinha posses? Como que era? Tia Fazenda Tia Fazenda? Tia Fazenda Tia Fazenda Aí ela morava com um sobrinho Soteiro também Aí ele ficou muito doente Lá na roça Aí o sobrinho do lado dela Trouxe os dois aqui para Santana Para cuidar da saúde Aí um dia o sobrinho faleceu Aí ela ficou sozinha Aí é onde que nós Começou a Relacionar com ela Que ajudava a cuidar do Sobrinho Então Então O sobrinho morava com ela Morava com ela E ela E ela E tudo que ela tinha E tudo que ela tinha Ela passou Ela passou Com o sobrinho Foi assim Dona Didi? O que? O tio O sobrinho Que morava com a senhora É Qual o nome dele? Vicente Geraldo E o Vicente Também não era casado? Não Não? Não Ele não casou Aparecia Cada um Para ele Com o filho De um Fazendeiro rico Ele falou Não caso Porque às vezes Vai maltratar Nós era duas Irmãs Sorteiras A mais velha Das irmãs Mulheres E eu Aí ele falou A tia disse Que eu não vou casar Caso Que nós Morro E a tia Fica sozinha Não Não tem perigo Eu não vou casar Porque se casar A mulher Maltrata a senhora Eu não posso Maltratar ela E não posso Ter amor nela Porque ela não está Fazendo bem Para as senhoras Por isso Eu não vou casar Esse sobrinho Era muito bom Era um anjo De bom Ele era um filho Que a senhora Não teve Era um filho Que a gente Não teve Se eu fosse Casada Tivesse um filho E não gostava Tanto Como gostava Esse sobrinho Que era o seu Vicente E aí A senhora Ele ficou com a idade 22 Aí nós lá em casa Era três irmãs E a mamãe Quatro Ele chorasse Quando vi Estavam todas As quatro Lá no quarto Com ele Não sabia Qual era Que ia olhar Cuidando dele É Cuidando E infelizmente Ele faleceu É Ele ficou Assim doente Triste Dentro O vão Muito Forte E ele Assustou Ele está jantando E na cozinha Seu irmão Estava na mesa Jantando Que o irmão Caçula Teve um tempo Morando conosco No Rio do Ramão Ele tremia Muito Tinha que comer Na mesa Então A porta da cozinha Estava aberta Não estava A gente pensando Em chuva E em trovão Deu um trovão Tão forte Que Tinha um machado Tinha um machado Debaixo Da mesa Que o meu irmão Estava jantando Na mesa Ficou Vem de fogo Na cozinha E aí Ele ficou Assim Meio retraído Tinha hora Que ele Bocilava No assunto Mas a gente Teve muito Cuidado Com ele E sentindo A falta De ele Aí a senhora Então perdeu O sobrinho Que cuidava Da senhora Perdei Que cuidava Da senhora A senhora Tinha propriedades Não tinha? A senhora Tinha propriedades A senhora Tinha fazenda? Tinha Tinha? Tinha Grande a fazenda? 75 E nessa fazenda Tinha gado? Essa fazenda Tinha gado Tinha O primeiro Acontecimento Que o Sobrinho Filho Da irmã Que era Casada Que alugou A fazenda E alugava Com o gado Aí Chegou De manhã Cedo Um dia Com os biscoitos Temperados Para minha irmã Ela estava No retiro Com a minha sobrinha E ela ajudava A tirar leite E eu tirava também A senhora tirava leite? Tirava Aí Ela estava lá No corralho E ele chegou Com os biscoitos E ela comeu E ela Vendeu as vacas Tudo para ele E eu tirou Só Aí ela veio E falou Eu já vendi as vacas Tudo para o Francisco Falei Mas a minha não vende não Porque tem uma só E a minha Para ficar Para nós tomar leite Aí ela foi Disse assim Aí Ela Foi Pode falar Aí Não vendia A minha E levou As outras Pagou A três mil Cada um Tinha alugado Alugou Quatro anos A fazenda E pegou as vacas Corria o risco De alugar para todo mundo Para acabar com as vacas Para não deixar Para nós Pogados Aí Um boi Pegava igual a As vacas De circo Investiu em mim Quase Os dois quilômetros Eu correndo E ele em cima Eu valia Cheguei Na porteira Do corral Não cheguei Nem abri o porteiro Pulei por cima Da porteira E subi Pulei E ele chegou Junto Meti a cabeça E eu peguei O pau E bati No focinho dele Que ele Faz toda a porteira Dona Lucie A senhora Como que a senhora Conheceu A dona Didi É Eu já conheci ela Desde criança Desde nova Quando a senhora Era criança Eu já conheci ela Mais nova Eu já conhecia ela Que ela Morava na fazenda mesmo Aí depois Que o sobrinho Ficou muito doente O outro sobrinho Do lado dela Trouxe ela aqui Para Santana Para cuidar da saúde Aí o Sobrinho Foi só adoecendo Só piorando as coisas Aí ele faleceu E eu ajudava A cuidar dele Ele faleceu E depois Ficou sozinho A senhora ajudava A cuidar dele também? Ajudava Ajudava Esse era o sobrinho Que ela tinha passado As propriedades Para ele É O que era o Vicente E hoje Hoje Aos 102 anos de idade Ela tinha fazenda Tinha propriedade Hoje Ela não tem nada disso mais Não Não tem nada Nada disso mais Não tem nada Só tem o INS dela Ficou para esse sobrinho Ficou para esse sobrinho Ele veio a falecer Aí os irmãos herdaram Os irmãos herdaram Herdaram a fazenda E hoje venderam a fazenda? Venderam a fazenda Venderam? Venderam Tem mais nada lá? Não tem mais nada Hoje é de outra pessoa Então hoje Se ela não tivesse Aposentadoria E não tivesse A senhora E a dona Dulce Para cuidar dela Ela não tinha ninguém por ela? Não tinha Não? Não Talvez estaria no asilo Estaria no asilo Quando o sobrinho faleceu Eles queriam colocar no asilo Aí como nós não tem mãe Nem pai Nós ficou muito apegado Ela, né? A senhora perdeu a mãe e o pai? Já Bem tempo É? É Bastante tempo E aí a senhora? Eu falei Se a senhora quiser Morar com nós Comigo A senhora vai lá para casa Porque eu não posso Ficar com a senhora Porque eu tenho marido, né? Aí ela voou Só que com o asilo Eu não vou Começou a chorar Chorar E ela veio para cá Até hoje Desde 2009 Desde 2009 É A senhora já está Praticamente 15 Quase 14 anos Cuidando dela É Cuidando da dona Didi Da dona Didi E hoje ela Ela é uma pessoa Bem lúcida, né? Bem lúcida Quase 12 anos de idade É Faz as coisinhas dela A senhora ajuda bastante Ajuda em tudo Ajuda em tudo, né? Em tudo, é É Tem uma história É De que elas andavam a cavalo Campeava gato Fazia tudo isso É Falei licença Ela andava a cavalo A gente iria Atabaiava na terra Da fazenda dela É Aí eu ficava vendo ela Puxando Buscava Até hoje Tem vontade de andar a cavalo Até hoje A senhora sente falta De andar a cavalo? Que bonitinha Que bonitinha, viu? Ô dona Didi Não, a senhora estava falando Que via elas andando no pasto No pasto No pasto Andando a cavalo Chamando as vacas Para tirar o leite Ela chamava no pasto? É Como que a senhora Chamava as vacas? Tchô 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 Vem morena Vem pitanga Roseira Maravilha Sucena Era assim que a senhora chamava? É Minoso Tudo tinha nome Pitanga Morena Aí tinha uma que chamava formiga Outra aranha Para aumentar A senhora Então a senhora ia lá no pasto Chegava no pasto Já começava a gritar É Aí reúne, né? Aí elas reuniam todas Reuni Aí a senhora levava para o curral Aí levava para o curral Tirava leite Fazia queijo, né? A senhora fazia queijo também? Fazia O leite era tudo na mão? É E a senhora fazia os queijinhos? Fazia os queijinhos Então tem muita gente que trama aqui para a Lucie Tinha saudade quando eu morava no Corvo Fundo Que não ia lá, estava sem comer Fosse quem fosse Tinha muita fartura? Graças a Deus Muita? Tinha muita fartura Todo mundo reclama Um fala Tem saudade do doce que a senhora fazia No seu almoço No seu arroz Eu falo Graças a Deus Eu sabia fazer Porque eu sou muito devota de São Benedito, né? A senhora é devota de São Benedito? Sim, demais Por quê? É santinho Ele era cozinheiro São Benedito São Benedito era cozinheiro dos padres Ele era cozinheiro? É Ele santificou porque ele fazia comida E fazia mais para sobrar para levar para os pobres, né? São Benedito fazia isso? Fazia Aí São Benedito Contaram para o padre Que o Benedito está fazendo comida E sobrar para levar para os pobres E levar na bandeja, né? Tampar dos pratos Para cada um pobre E levar um prato de comida Aí contaram para o padre E o padre falou Ele me paga Amanhã eu vou esperar Ele na porta Lá para me descer da escada E levar comida para o pobre Vem Que corrompia esperando Quando São Benedito ia sair com a bandeja Tampado de guardanapo, né? Benedito, o que que leva aí? Cravo, rosa e flor de laranjeira Olha só Aí de estampo E o padre pegou de estampo Era o que tinha na bandeja Cravo, rosa e flor de laranjeira É Benedito, o que leva aí? É E como é que ele respondeu? É Cravo, rosa e flor de laranjeira E o padre estampo Era o que tinha na bandeja Era aquilo Deus fez um milagre? É Foi coisa de admirar, né? Então ele é muito bom com o dinheiro, né? Mas esse padre é esquisito, não era? Eu gostava muito de São Benedito Era criança, vinha à missa aqui Eu morava na fazenda, né? E falava com a mamãe Ele é do lado do altar de São José Era grandinho, assim, os pedrões O sapatinho dele era de ouro, né? Do São Benedito? É Aí eu falava com a mamãe Aquele santinho pretinho Ah, se eu pudesse comprar ele, mamãe Com aquele sapatinho tão bonitinho De ouro Eu falava, minha filha Quando que eles vão vender o santinho Da igreja, não pode A senhora queria levar ele pra casa Eu queria levar ele pra mim Aí Teve um padre aqui, né? Padre José de Ninho Esse padre tinha a mão Tinha lavado com ele pras festas E levou E ia lá No engenho, né? Ai, ai, ai Um padre Não queria deixar da comida pros pobres É O outro tá aprontando tudo isso Tá, que é o negócio, né? É Era muito Isso faz muitos anos Isso foi muito Esse padre nem é vivo mais Esse padre É vivo? Não Esse padre não é vivo mais, não, né? É o quê? Esse padre já deve ter morrido Esse que já aprontava Ah, deve ter morrido, né? É muitos anos, né? É Mas o O padre Zé Ninho Roubou o São Benedito daqui, né? Sumiu o São Benedito Ué Eu fiquei apaixonada com o São Benedito Agora apareceu O assunto Que ele tá lá em Mariano Onde ficam os padres, né? O São Benedito foi pra lá? É O padre roubou ele aqui e levou pra lá Padre José Irenil Lucinda Ele é do Azeite, lá de Santo Antônio do Porto, né? Roubou ele e levou pra lá Ele sumiu em igreja, né? Ninguém E ele tinha um amante Nesse padre, né? Foi Agora tá o assunto que é pra mandar buscar o São Benedito Trazer o São Benedito de volta É A senhora não é devota do Santo Antônio? É A senhora não é devota de Santo Antônio? Demais Mas ele é casamenteiro O Santo Antônio é casamenteiro Ele não casou a senhora, não É Mas ele quer ver o que não ia dar certo O Santo Antônio já conhecia a senhora e falou Não vai dar certo É Esses três que eu namorei Nenhum desses três Mas o namoro da senhora Nem beijar, beijava, né? De quê? A senhora namorou, mas capaz que nem beijava Não, nunca beijei A senhora nunca beijou um homem? Não Olha só Só beijava Eu pedia beijo Sabe como é que eu fazia? Teve um que namorou Queria casar comigo E ainda é sorteira até hoje Então eu mais velho Aquele 40 anos Esse Pedia beijo direto, né? Eu escrevia Que merecer, merecia Não era o Era a milha Mas que eu ficava com vergonha de beijar Beijar E a senhora não beijava Eu beijava no papel Essa boquinha aí Essa boquinha de quase 102 anos Nunca beijou Nunca Esses olhos azuis, lindos E maravilhosos Foi só pra Deus É, graças a Deus Só tem Que história de vida É interessante, né? Que eu Então assim Não tem como não se apaixonar por ela Revolta um pouquinho, dona Didi Não tem como não se apaixonar por ela É, não tem Ela conta muito Essa história Não tem como não Eu leço Aí eu acho que Caiu Aí eu quero a toalha dela Alguém pega lá Por favor Lá no Tá lá na Pois é Aqui, deixa eu falar Deixa eu perguntar uma coisa Pra senhora Tem uma história Do pai Da senhora Que plantou três figuer Três cedros Três cedros Vocês eram três irmãs É, três irmãs E plantou três pés de cedro, né? É, um pra cada uma Um pra cada uma E os pés de cedro Era pra fazer o quê? O pão de cedro Serra Pra fazer Ele plantou pra nós Fazer guarda-roupa, né? Um guarda-roupa E esses guarda-roupa Comprado Tem uns que a turra Elas eram muito poucas, né? E eles Estavam muito fininhas Ele falou Eu vou plantar uma muda de cedro Pra casa um de vocês Quando ele plantou A senhora era bem pequenininha Era nova Pra quando a senhora casasse Fazer um guarda-roupa Tinha-se, né? Só que a senhora não casou Ela não usou cedro É Aí o cedro E as outras Da mais velha Morreu, né? Com o trovão Eu mandei aproveitar Quando meu irmão Vendeu a casa Minha Que nós saímos de lado Com a cedro Vendeu com o tabuado De pineiro E de cedro, né? Porque Pineiro tinha 150 anos Vendeu para a bodesta Largou E puro cerne, né? Aham Agora o Poá matou ele E eu mandei aproveitar Então ele vendeu a casa Com o tabuado de cedro de pineiro Por três milho Por três milhas E um dia de manhã Aparece um homem lá Com mil e duzentos Não vim ter vindo Cado de dinheiro Do senhor Ou da casa Mas chora com esse irmão doente Achou que o seu brinheiro Era irmão Esse irmão doente Só não tem uma pessoa De confiança Para guardar esse dinheiro Para a senhora, né? Falei, tem Quem é? Falei, vai lá Lá em frente Lá na padaria Fala com a Clara Que estou chamando ela aqui A Clara Ele é aqui, né? Estou chamando ela aqui Ele entrou no carro Porque eu não me estrangei Ele me deu mil e duzentos E falou Dia onze de fevereiro Eu trago o resto Até hoje, né? Pode ser que hoje ele trage Sumiu Com esse Tabuado de pireiro De cedo Aí Desmachou a casa Por cento e oitenta Eu não podia ter desmachado A casa tinha cento e oitenta anos? Então Dona Didi A senhora A senhora sente falta da fazenda? Nossa senhora Eu sonho todo dia Mas não tem um dia Que eu não sonho que estou lá A senhora sonha que está lá todos os dias? Sonho Todo santo dia Se a senhora pudesse A senhora voltava para a fazenda? É Se a senhora pudesse A senhora voltaria para a fazenda? Se pudesse O cedro da senhora está lá até hoje, né? Está lá até hoje Está lá até hoje o cedro da senhora Conta uma coisa para a gente aqui A senhora me disse que é benzedeira Né? É A senhora me disse que sabe benzer também Sim Que a senhora benzia Mordida de cobra É Vento virado É Inveja É Olho grande É Não é isso? A senhora me contou Antes Que teve uma pessoa Uma professora Que batia de vara de marmelo Nas crianças E ela bateu no menino E a mãe do menino Era macumbeira E ela fez macumba para ela Sim Não fez? Sim Fez macumba Sim E a professora morreu Agonizando Sem volto Foi isso? O que? A senhora disse Que a macumba Foi tão forte Que a professora morreu Morreu Perdeu a voz Ficou muda Ficou Completamente Esquecida Né? Então eu vou contar outra Para mim Para mim já apareceu Vários Que morrem Que fazem o pecado Grande E já impediu Para mim Perdoar Já apareceu Para a senhora? É Até um padre Eles cometeram Oh dona Espera aí Dona Digi Até um padre É Eles cometeram Pecados É O padre Mas quem perdoa É Deus Não é? Como que eles pedem Perdão para a senhora? Ou eles erraram Contra a senhora? Como é que o senhor fala? Eu falo assim Quem tem o poder De perdoar É Deus Não é? É Só Deus Como que eles pedem Perdão para a senhora? Ou eles pedem Para a senhora Essas que fez mal Os outros pedem Para mim Perdoar Fizeram mal Para a senhora? É Fez mal Para mim Ah tá Para a senhora E pedem Para mim Perdoar Como que é Essas aparições? Então Eu Perdão Teve um Que Eu fui Em Andrelândia Fazer Com Era um turco Ele tinha Uma confiança Com a família Dos coelhos Se ele quisesse Comprar na loja Dele Tivesse dinheiro Comprar Ou se não Tivesse Comprar Era o que Quisesse Então Eu cheguei Em Andrelândia Eu fiz Uma promessa De fazer um dia De festa Para Santa Terezinha Porque eu sou Não tem volta De Santa Terezinha E então Fui lá Fazer compra Cheguei Na loja Dele Fiz as compras Aí Ele foi Isso Mas ainda Tem muita Coisa Na lista Falei Tem Mas aquilo Agora Que eu tinha De comprar Era Pão Mas Nossa Essas coisas Que eu comprei Tem que ser Normal Mas Ele foi Que tem Uma Sem Peixe Me levou Lá Chamar Salvador O Môs Aí Eu Falei Ué, aí, você já, a gente, né, só o santo no grande, eu disse, Ah, eu tenho a chuigar com o modelo. Eu fôpe o meu, e falei, ah, meu irmão, casa com a filho dele. Aí, no, eu mento, eu assolto, né, Aí, eu disse, velho, eu disse, Eu, como eu disse, Um, como eu disse, você suster, ele suster, tuve, Ele, eu só, meu, eu disse, e depois de um dia não sei o dia 27 ele morreu e não avui só para mim eu não posso eu não perdoa eu perdoa quando eu perdoa Aquela quantia que a gente tem que pagar... ele perdoou 77 vezes. Só eu sou o Mário Barquete... era turco. Ele pensou mal de mim com o almoço... pecou... aí ele pediu perdão... eu perdoei. Aí depois que ele morreu ele pediu perdão com a senhora? Sim. Agora o padre... eu vou contar a senhora. Conta. Como é que o padre fez? O... chamava Edmar o padre. Nós fazíamos novembro para Santana... que é 26 de julho... 26... 25 nós terminávamos novembro... 26 vinha confessar e comungar. Cheguei a mamista e já tinha entrado. E eu já tinha... pagado os meninos... com os petequinhos... fechou de fora... comprei peteca de sola... para pôr no leilão... que ia dar uma mulher... um menino para aqui... outro ali... chupado de chus de fora... que nós tínhamos estado na casa dele... um dia todo... dia 12 de julho... e eu pensei... não sei se eu vi que é muito poucos dias... mas nem conseguiu... pode chamar a falabela... então eu não achou a falabela. Acabou a missa... eu fui falar para o Fredy Mark... ele daqui... Ô Fredy Mark... se eu puder fazer um favor... nós vim para confessar e comungar... que hoje... tem que ter novembro de Santana... e tem que... confessar e comungar... disse... eu não vou confessar... mulher... velha... não... falei... mulher... velha... não... moça... moça velha... mulher... não... aí... tinha o Zé Lange... e o Zé Sousa... eu já tinha... a alma... que... 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 mas eu fiquei até aqui de casa... aí... olha para... acredito... porque a minha irmã já estava... confessando... com os padres... e eu tinha pagado os meninos... para ver se achavam falabela... porque eu nunca queria confessar com eles... aí... cheguei lá... e me perguntou... cheguei lá... e me perguntou... e me perguntou... e me perguntou... e me perguntou... quais os seus pecados... os meus pecados... hoje é muito... deixa eu dar jeito nisso aí... que eu estou com pecado... com raiva do Zé Lange até aqui... de pessoas até aqui... do senhor até aqui... falou para o padre? falei assim para ele... eu não vou dizer assim... pecado... raiva... não é pecado... falei... o que que é ira? é raiva... falei... pois e aí... é um pecado sem perdão... como é que não é pecado? confessei... mas contei... estava com raiva dele até aqui... confessou para ele... e ele morreu lá em Santa Simão... era para o Jacinto Cunha... mandar buscar ele... que ele morreu... para ele ter errado aqui... porque nós estávamos aqui... não avisaram... o Jacinto... depois que ele morreu... ele apareceu para mim... não tinha luz... era lá em casa... não... era a lamparinha de peronete... aí eu falei para a minha irmã... ele falou... ai Dupim... você... eu paguei a lamparinha... eu vou ser álcool... aí ele falou... não é ela... não é eu... eu vim te pedir perdão... falei... está perdoado... está perdoado... está perdoado... e pode ir embora... pode ir embora... aí escureceu o quarto... e foi embora... então ele acendeu... ele acendeu... ele acendeu a lamparinha... eu desfaixei ele... ele acendeu a lamparinha... entrou no quarto? ah... é... e aí Dona Didi... ele acendeu a lamparinha e entrou no quarto? é... a lamparinha estava cedo... eu fui chamar a menina... falei... bebina... e eu paguei a lamparinha... e você acendeu de novo... ele disse... não... ele disse... não... não é ela... não é eu... vim aqui te pedir perdão... falei... está perdoado... está perdoado... está perdoado... está perdoado... você tem que pedir setenta e sete vezes de perdão... mas aí eu vou pedir só sete... e pode ir embora... eu não quero que fique aqui... aí escurece o quarto... aí ele foi embora... foi embora... e a senhora reconheceu ele pela voz? conheci pela voz... pela voz... é... Dona Didi... então... o mundo espiritual existe... é... o mundo espiritual existe... é... existe... 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 sim... existe... tem pessoas que duvidam... é... não é isso? é... tem pessoas que duvida disso... não... não... tem que admirar... porque é uma admiração... não é? aham... deixa eu falar uma coisa para a senhora... a senhora também contou... que... quem foi a pessoa... que tomou um café... e no café tinha um trabalho de macumba? é meu avô... o avô da senhora? é... aí a senhora disse que ele foi em Barbacena... e lá tinha um bezerro que chamava Rocha... é isso? é... e deu... ele ficou lá... cinco dias... em Barbacena... e depois gastava cinco dias de viagem... que era cavalo... né? aham... ele ainda estava assim... fraco daquela doença... porque teve sete anos... doente... sete anos doente? é... foi para Campanha... Zaraxá... muitos outros lugares fora... procurando tratamento? é... tratamento... e não conseguiu... então não conseguiu... ele não conseguiu... porque eu sei isso... lá eu sei... e tinha Ílêор Quelqu digestive! e tinha Ílê! e tinha Ílê! já tinha Ílê! só foi para... ele acadou lanzó... e fei... foi... deu... meu avô perguntou... най... chamava nesta... onde é ele... no avô...? Ele falou... o senhor me cuida... se cuida... então... ele falou... o que o senhor quer que faz com ela? tirou no espelho e mostrou ela no espelho. O seu avô... o seu avô... viu a mulher que fez a macumba... ela apareceu no espelho? No espelho... para ele... aí o Sr. Rocha que era o vendedor... falou assim... o que o senhor quer que faz com ela? Ele falou... mas o senhor me cuida? Curo. Então não faz nada com ela, não. Só se o senhor quiser eu quebro a tela... a perna... o braço... fura o olho... então eu faço qualquer coisa com ela... disse... não... me cura... eu não quero que faça nada com ela. Aí... levou cinco dias chegar na fazenda dele... ele tomou... sua rocha deu ele o porganjo... deu o porganjo... né... ele tomou o porganjo. daí há cinco dias que... que a minha avó... foi na vara onde nós... que ligou o coronel de manhã... e viu fazer um barulho no fundo de droga... ele foi... ela foi... não vou ver o que que é isso... arranjou uma bolinha verde... despejou... foi lá na água corrente... que naquele tempo não tinha água... não tinha nada... se apoiou assim... se apoiou assim... se tinha casca de cobre... esse tal espinho de maljaruba era desse tamanho assim... e dessa grossura... então... se espinho... casca de cobre... casca de arroz com casca... se tinha muita porcarina... e se fazia cinco dias que ele tinha tomado esse porganjo... e o que que saiu primeiro... né... é verdade... então depois que ele tomou o café... que a mulher deu esse café pra ele... a vida dele acabou... 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 sete anos ele viveu de tristeza... é... sogra... ela era maculbeira... ela era maculbeira.... até hoje... onde ela morou... aqui em Santos... é assombrado... tem um... de se nas残as que ela foi embora... para知ar... por as ilhas... então ela ia lá em casa e a irmã dela era filhada da minha mãe. e a outra chamava a mamãe de Madrim e o meu irmão João era comprado de São Vicente Paulo, aí ela fala Madrim, eu quero pedir o senhor, eu poderia pedir o João ele é frade a lacana da cristiana que ela pôde mostrar em todo o território era onde a Thala Rita André morou o diabo ficou lá o diabo ficou dentro da casa? fica ele permanece? o diabo fica tem a tarde, pomba gira a gira é o diabo ele existe mesmo? existe, sim existe? vou contar o que ela faz? conta pra gente vou contar lá na fazenda do Corco Fulho tem uma bachita e lá tem um tesouro que é pra tirar vendeu o meu sobrinho vendeu a casa com tudo lá lá nessa fazenda existe esse tesouro? o que? lá nessa fazenda existe esse tesouro? tem tem? foi enterrado lá? foi enterrado tirou na madeira você sabe onde está ou não? não tirou na madeira um cantinho enorme de ouro era barra de ouro abriu assim com o formão barrote recebedeiro que a casa é só olhada e foi pôr nas barras de ouro e tampou assim com o tabuinho e pôs virado pra baixo então chega essa dona lá de Jesus e fora saiu no terreiro e disse assim aqui tem um tesouro falei quem? sabe onde? falei sim você é onde? falei lá debaixo do sobrado ele também fala sobrado né? debaixo do sobrado que é alto você é onde? falei naquele canto chega aí quando foi ele ficou na casa dormiu lá que eu meia com a dê no quarto da sala quando foi vindo que o espírito foi e a mexe com ele que ele queria que tirasse a sua atrapa de mim e ela humou que ela gritou e deu até a sua sustra gente aí quando foi na casa ela tinha 5 pessoas na sala ela foi vô que o espírito dele no do no no chico do vega Aquele vulto perto de mim, mas eu não via a pessoa, os outros que estavam, o Vicente que era meu sobrinho, e as visitas, essa dona que era a taula do espírito, estava tudo na sala. Eu falo, você sabe aonde eu te sou, você quer comentário que aqui tem tesouros? Eu falei, não, você sabe aonde eu te sou, não sei o lugar, né, aí o meu sobrinho, com o marido de uma outra que estava, também que era de Santa Rita, que vinha sempre lá em casa, estava cavocando, veio a voz e falou assim, vocês podem cavucar aí, mas vocês vão ver, agora o negócio aí está cheio de água. Estava um buraco já dessa altura, assim, já estava chegando a água, e eles pararam de cavucar. Aí o meu sobrinho de pegou, vendeu a casa, vendeu tudo. Agora, falou que é para arrancar, que está enterrado, é para tirar aquilo de lá, né. Então tem a taula Pombagira. Essa Pombagira não chegava lá em casa, não. Ela ia até no lugar que tinha uma porteirinha que soltava os becerros, e voltava por causa de mim, não chega pelas minhas orações, né, que eu sou muito católica, graças a Deus. Então a Pombagira, ela existe. Aí ele falou, não vou lá não, porque Didi está lá. Então... Dala Didi, a senhora sabe benzer, a senhora sabe interceder a Deus. Então eu queria fazer um pedido para a senhora aqui, aos 102 anos de idade, a senhora nunca se casou, nunca beijou um homem na vida, né. A senhora se considera uma mulher que tem aproximação com Deus, né. É, graças a Deus. Ela tem essa aproximação com Deus. Quando eu faço matérias com pessoas como a senhora, eu sempre peço para pedir adeus para todos os seguidores do canal, todas as pessoas que seguem o canal, e também para mim. Será que a senhora podia pedir adeus agora, por todas essas pessoas que estão seguindo o canal, por mim e minha família também? Pode, pode. Pode? Pode. A senhora pode fazer agora isso? Pode. Pode. Eu não sei onde você está aí, em que lugar você está, se nesse momento você refletisse em Deus. Eu vou te ensinar uma coisa. O sinal da cruz. Para rezar. Os novos sabem, né. Antigamente, quando a gente faz o nome do pai, do filho, põe a mão cá no bico, e põe o Espírito Santo. Agora, eu já vi aqui na igreja um dia, quando eu ia à missa, uma dona fazia sinal da cruz, assim. Eu já vi aqui. O nome completo do senhor. Eu queria para todos os seguidores do canal do YouTube, a gente não sabe o nome deles, né, mas é para todos os seguidores. Meu é Ivan Borgatti. Para todos os seguidores, as pessoas que estão nos assistindo agora. Amém. Amém. Muito obrigado, viu. Por nada, né. Se Deus quiser, o senhor vai ver a diferença que nós fazemos. Amém. Nada, ela não sabe jantar, reza oração. É. Como que é a rotina de vida dela hoje, dona Lúcia? Ela é calma. Tranquila. Tranquila. É uma pessoa que... Boa. É. Ela, hoje em dia, ela toma muitos remédios ou não? Toma. Toma? Toma? Tem que ficar controlando isso, né? Tem, tem que ficar. Uhum. É. E aí, banha essas coisas, precisa ajudar? Precisa. Ela ajuda a ela? Eu ajudo, eu ajudo em tudo, porque ela não ameia num calço sozinho, né. Qual que é o sentimento que a senhora tem hoje? Quando estivesse cuidando da sua mãe? É, quando estivesse cuidando da minha mãe. É? É. Você pegou tanto amor por ela, assim? Tem, tem muito amor por ela. Tem? Nossa, mãe, é uma mãe mesmo. É, né? É. E a senhora ajuda também, dona Lúcia? Ajuda. Está sempre aqui ajudando. Estou ajudando mesmo. Desde pequenininha, vocês já conheciam ela? Já. Sabia quem era? Sabia. E ela conhece vocês desde pequenininha, né? É. E aí, hoje, Deus preparou isso para que ela estivesse aqui na casa de vocês, né? É. A gente sente que hoje ela falando, se ela pudesse, ela voltava fazendo, né? Tá. Mas hoje ela não tem como mais, porque ela acabou perdendo tudo aquilo, né? Ela ficou estoura, perdeu. Perdeu. Ela passou para o sobrinho, né? É. E aí, depois, os irmãos herdaram. Herdaram. Que a lei permite. A lei permite. Herdaram. Se ela tivesse colocado os frutos, não podia vender. Mas, mesmo assim, também ela não teria poderes nenhum. Não tinha. Né? É. A não ser que ela tivesse feito um documento que, enquanto ela tivesse vida, era dela aquilo, né? É. Mas não fez, não. Não, né? Não. Não fez. Não. E hoje ela vive só com a aposentadoria dela. Só com a aposentadoria dela. Com o salário mesmo. Com o salário mesmo. Desse salário ainda tem que comprar o remédio. Tem que comprar o remédio. Tem os gastos com ela. Com o gasto. Com o vitamina. Compro as quitandas que ela gosta de comer. Eu falei. Uhum. Não sobra nada, mas também deixa faltar nada pra ela. Enquanto a senhora tiver força, a senhora vai cuidar dela. Vou cuidar dela. Até o último dia da vida. É. Se Deus quiser. E outra coisa, né, dona Lucia, a senhora tem uma pessoa, a gente pode dizer que é uma pessoa santificada dentro de casa, né? Mas é mesmo. Não é? É. Hoje a senhora, a senhora foi escolhida por Deus pra fazer isso, porque nem qualquer pessoa queria fazer. Não. Então, se Deus achou graça da senhora cuidar dela, isso é muito gratificante. Eu falei, tem que fazer o bem, porque meus filhos vieram na estrada, né? Os caminhoneiros, então, faz pra eles achar lá, né? Uhum. E ela deixou tudo isso documentado? A senhora sabe disso? Na fazenda? Tudo isso está em documentos? É, mas eu nunca vi essa escritura. A Luca viu? Não. Dona Didi, a senhora fez um documento reconhecido passando a fazenda pro seu sobrinho? Eu fui roubada. Só queria entender o seguinte, a senhora passou a fazenda pro seu sobrinho. Fui roubada a firma nossa. Copiada pelo papel carbono. Esse sujeito. Papel carbono. Mas a senhora foi, a senhora chegou a fazer algum documento passando a fazenda pro sobrinho ou não? Nós não fez, mas roubaram nossa fazenda e fez, né? E pra mim foi o sobrinho mesmo que quis, né? É, viu, Danonci? Porque, de repente, tem que ver como que está tudo isso, né? Se ela não fez documento, se ela não passou nenhum documento, né? Como que está toda essa situação, né? Situação, é. E isso aí faz muitos anos? Do que é ex-vendeiro? É. Não, deve ter uns seis meses. Cinco meses ou seis. E foi vendida as terras, né? Foi vendida as terras, é. Aham. E que o irmão dela, o sobrinho dela faleceu faz anos? Tem 14 anos. 14 anos? Foi em 2009. É. Entendi. Dona Didi, eu queria agradecer a senhora por esse momento, por ter conversado com a senhora, a senhora ter contado um pouco da sua história de vida, né? É. Aos 101 anos de idade, seis meses e dois dias. nós... É muita coisa, né? Nós descobrimos... Nós descobrimos que a senhora estudou 45 dias e nesses 45 dias aprendeu a ler, a escrever. E a senhora nunca se casou, nunca beijou um homem na vida. descobrimos que a senhora trabalhou firme na fazenda como se fosse um homem tirando leite, campeando gado, trabalhando nas pastagens, né? É, fazia a rosa, plantava milho. E hoje, próximo a completar 102 anos de idade, a senhora sonha todas as noites com a fazenda. A senhora sente saudade da fazenda, né? É. Descobrimos também que muitas pessoas que fizeram mal com a senhora, depois que morreram, a senhora disse que eles vieram e apareceram pedindo perdão para a senhora, né? É. Vários casos. Aprendemos muitas coisas com a senhora. Eu queria agradecer a senhora por esse momento, tá bom? Tá bom. Muito obrigado por ter conversado comigo e ter contado a história da vida da senhora. Por nada, viu? E me disseram também que a senhora gosta de cantar. A senhora canta um verso, não é isso? Quer que canta? A senhora pode cantar para a gente encerrar essa matéria? Você não acha que estou caduca, não? Não, a senhora não está caduca, não. A senhora está lúcida, perfeita. Então, vou cantar. Canta. Eu vou embora segunda-feira que vem quem não me conhece chora quem dirá quem me quer se eu soubesse se eu soubesse quem tu era quem tu haverá de ser não panhávamos contigo para agora padecer vou tirar vou tirar do teu retrato na janela lá de fora o dia que eu não te vejo teu retrato me acontola violeta nas campinas e eu conto pelo chão no rio de uma saudade também rio de meu coração se emociona? As lágrimas rolam na você? Se emociona, Dona Luz? Eu te gosto muito dela Essa música que ela cantou agora mexeu com o sentimento de vocês É A gente tem medo de ficar sem ela Tem? Vai ser um muito triste Nossa Ela sonha pra mim é nosso mesmo É? Coração Ela cantando é como se desse um aperto no peito como se estivesse despedindo despedindo quando eu for embora A gente acorda e tá cantando isso Se muito né? A gente Nossa mexe muito Dói A gente ama ela A senhora consegue cantar mais um pra gente? Tá falando Campina Viva Viva Oculta pelo chão No recorde uma saudade Também riz meu coração Se eu soubesse Teu retrato me caduca de mãe Ela chama Ela chama ela de mãe Mãe É mãe Dona Dua É É mãe Ainda Ainda Tenho Menino Dos olhos claros Que ainda ontem eu reparei É bonito pro meu gosto Só pro morte eu deixarei Com as lágrimas rolando Descendo nos olhos Não é fácil Não E não é fácil né? Eu queria agora Eu vou despedir da senhora Mas eu queria dar um abraço pra senhora Pra mim foi um presente Pra mim foi um presente ter conhecido a senhora Pra mim foi um presente ter conhecido a senhora Tô muito feliz Muito obrigado Tô muito feliz Deus lhe pague Amém Dá um abraço Quantas vezes a senhora quiser Tá? Quantas vezes a senhora quiser eu volto Pois é Digo o que quiser Eu vou voltar Muito obrigado Muito obrigado Tá bom? Por nada Minhas mãos aqui é muito fria A senhora é um amor de pessoa Diz doutor Luiz na debalmacena Que se força de circulação O sangue já tá preguiçoso né? Porque é muitos anos que ele tá trabalhando Ai meu Deus Sua benção Viu? Como é que é? Sua benção Tô pedindo a benção da senhora Então Deus Que benção Oh meu Deus Até cá Se Deus quiser Que antigamente não sabia Não falava Boa tarde Nem vamos dizer Era Deus Pegar na mão do outro Falava Deus Deus Quando ia embora era até a volta Até a volta Eu sou Raimundo Lá até a volta Tô Manoel Agora eu vou Agora nós vamos encerrar aqui Esse momento de vida Que não tem preço Muito prazer Que a gente leva pro resto da vida Esse momento que a gente vai encerrar Vou cantar com a senhora Vamos cantar Vamos cantar Como é que é? Vou cantar com a senhora agora Então A senhora canta e eu vou com a senhora Canta qualquer música que a senhora quiser É o melhor que quiser Hã? Vou cantar Canta uma Canta uma música da igreja da... A senhora tem alguma música? Tem? Tem alguma música da igreja? A senhora tem? Não tem Não? Não Aquela que fala assim Mãezinha do céu Eu não sei rezar Trago essa coroa Pra te coroar Branco é seu manto Azul é seu véu Mãezinha eu quero Te ver lá no céu Mãezinha eu quero Te ver lá no céu Gosta dessa? Eu canto assim No céu No céu Com minha mãe Estarei Na santa glória Um dia Junto de Maria No céu Triunfarei No céu No céu No céu Com minha mãe Estarei Na santa glória Um dia Junto de Maria No céu Triunfarei E aquela que fala assim Louvando a Maria O povo A voz repetia De São Gabriel Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Vamos dar tchau pra todo mundo? Vamos? Dá tchau lá Pra câmera Dá tchau Dá tchau Tchau, gente Tchau Fica com Deus Tchau